Tão importante quanto ganhar novos clientes é fidelizar os que você já tem. Já deve ter ouvido falar nisso, né? Sou Maria Fernanda, consultora do Sebrae, e vou te contar como fazer isso com algumas boas dicas. Segundo especialistas, conquistar novos clientes é mais difícil do que fidelizá-los. Logo, faz mais sentido apostar na clientela que você já tem do que investir em uma nova. Mas o que faz com que um cliente seja fiel à sua marca ou estabelecimento? Bom, com certeza a qualidade dos serviços, o preço, o atendimento e a estrutura do negócio contam muito. Acontece que só isso não é o suficiente. Fidelizar clientes traz muitas vantagens para o seu negócio. Aumento das vendas e redução de custos nas promoções são só uma delas. E sabe o que é melhor? Investir em fidelização não custa caro. Quanto mais o consumidor sente que a marca ou a empresa se preocupa com a satisfação dele, maiores as chances dele se tornar um cliente fiel. Além disso, clientes satisfeitos fazem propaganda positiva de graça. Antes de começar com o processo de fidelização, tenha em mente três coisas importantes. Primeiro, entenda que não é porque o cliente ficou satisfeito com uma compra que ele vai ser sempre fiel. Não se acomode, tá? Segundo, valorize o feedback da sua clientela. Eles são as pessoas mais indicadas para avaliar o seu serviço. E a opinião deles conta muito. Por fim, leve em conta que forçar a barra não combina com fidelização. Ou seja, surpreenda e fidelize seu público de forma espontânea e natural. Então, nada de ser inconveniente e invasivo, ok? Os clientes gostam de ser bem atendidos, não perturbados. Uma boa solução é o famoso plano de fidelidade. Um jeito de mostrar que o cliente tem vantagens por comprar de você e também dele se sentir valorizado. Na hora de implementar ações para fidelizar o seu cliente, alguns pontos devem ser levados em conta. Anote aí. Todo mundo quer ser bem tratado. Por isso, invista no treinamento dos seus funcionários. Tenha um atendimento diferenciado. Saiba quem é seu público, conheça os tipos de perfil e saiba o que cada um deles quer. Uma clientela fiel quer ter certeza de que, se precisar, vai ter como entrar em contato com a sua marca. Torne isso possível por meio das redes sociais e outros canais que possibilitem as pessoas falarem com você de um jeito simples e rápido. Um bom relacionamento com o cliente é fundamental. Como você, eles também querem se sentir especiais. Faça isso. Tenha seu cliente sempre por dentro das novas promoções. Divulgue regularmente e ofereça descontos em datas especiais. Não esqueça de comunicar o lançamento de novos produtos, hein? Quando ouvir falar em CRM, esqueça aquela história de sistemas caros e complexos. Fazer a gestão do relacionamento com o seu cliente pode ser simples. Basta você se organizar e manter atualizados dados pessoais do seu público, como preferência e outros registros de compra com a sua empresa. E aí, pronto para fidelizar o seu público? Com as dicas, espero ter inspirado você. Viu? Você tem dúvida? A gente responde. Não perca as próximas dicas do Sebrae Explica.